A CIDADE NO BRASIL Também. C helemaal est barnet. Partil est barat? C'est barat. ou na tua piaja tu te comandil te comandil, eles fizeram depois os grandes portavam a piaja portavam a chuva de corbe e me l'aviam portado aqui lá não venia na strada lá não arrivava nunca aqui na strada ou haviam feito um um depósito de sabbia e depois me animaram a portá-la aqui e então você andava para a cruz? sim, para a cruz e a cruz, eu imagino que estava em meio porque a citaia, a missa posta e depois são todas destruídas depois em abandono, dizemos que não é que se manca na fria ou se vinha sem meagino, vinha feito uma volta, ou veniva feito da um ou da outro... como veniva feito? Spontaneamente, daquele que passava? spontaneamente, ou de qualquer dún que, que aquele que passava tenia que a cruz, a consistência a posto, esse que era um cartuso se formava em qualquer coisa, ou em via de l'égua agora venia a missa posta então, essa coisa aqui há tantos que não financiam a rua como terreno sim e agora estava em viajar também a minha tia uma volta, talvez, digamos é gente do país e muito estupense na anticaia, e que havia muita paixão com essas tradições aqui, com essas coisas aqui a gente sentia agora, nos ensueis, tem tantos divertimentos que, praticamente o tempo liberou que não é que se metem ali a portar os tubos inocentes para ajustar o centro aberto e aí e aí